Um jogo treino porque não está valendo, mas com certeza, terça-feira, se nós não fizermos o resultado, vai vir as cobranças. Então, nós estamos cientes disso, nós somos jogadores de futebol, estamos acostumados com cobrança. E eu acho que se o time não apresenta um bom futebol, é normal ter as cobranças, mas eu tenho certeza. E a gente está trabalhando para ter um futebol convincente, um futebol bonito. E eu espero que o CRB possa dar muita alegria para nós, jogadores, possamos dar muita alegria para os torcedores. O Páscoa é uma viagem muito difícil para a Imperatriz, poucos dias de trabalho. O que é que o CRB não pode deixar de apresentar nesse primeiro jogo da temporada? Eu acho que o nível competitivo. Sabemos dessa viagem, mas isso aí não vai servir de desculpa, tenho certeza. Um nível competitivo muito grande, Copa do Nordeste. Eu acho que a maioria dos jogadores nunca disputaram, eu já disputei. E a Copa do Nordeste é um campeonato bastante brigado, é um jogo bastante corrido. E nós temos que ir lá para a Imperatriz com um nível de competitividade muito alto. Temos que estar preparados para o que deve é, eu espero uma guerra lá, estádio cheio. E nós do CRB temos que estar com um nível de concentração bastante alto para poder apresentar bom futebol. O Páscoa, você é remanescente do ano passado e boa parte da temporada na condição de titular. E nos dois treinamentos, enfim, jogos estranhos contra o Sindicato e contra o Cururipe, você atuou no segundo tempo. Enfim, como é que está o seu trabalho de forma particular para de repente retomar essa condição de titular? Bacana, fiz alguns jogos no ano passado de titular e esse ano, aparentemente, até agora, eu começo no time reserva. Mas a gente vem trabalhando bastante, eu mesmo venho até trabalhando por fora para conquistar essa posição de titular. Eu almejo por isso, eu acordo e durmo pensando nisso, que eu quero jogar no CRB, quero ser titular, quero ser um dos líderes do time, então eu estou me preparando para isso e tenho certeza que a oportunidade vai aparecer. E quando aparecer eu vou agarrar com minhas identidades. E depois das entrevistas dos zagueiros Ricardo e também Everton Páscoa, o CRB já viaja nesse final de semana para São Luís, de São Luís para a cidade de Imperatriz, onde terça-feira, às 19h, no estádio Frei Epifânio, o CRB enfrenta a equipe do Imperatriz, pela primeira rodada do Campeonato do Nordeste. Será a estreia do CRB na competição e o primeiro jogo oficial do ano. Rodrigo Veridiano com o acta sempre conectado para os estúdios do Passa a Bola. Muito bem, essas foram as informações do Clube de Regatas Brasil, o Rodrigo Veridiano, que acompanhou o empate em 0x0 da equipe do CRB com o Coruípe, que já estão se preparando para o Campeonato Alagoano, que começa na quarta-feira, dia 22. Na próxima semana também começa a Copa do Nordeste, já tem muitos preparativos para as equipes alagoanas. Queria mandar um abraço ao Luiz Otávio, que está acompanhando a gente pelo Instagram. Luiz Otávio, eu ainda não posso te responder essa pergunta que você fez, porque a gente está tentando ajustar algumas coisas ainda para ver o que é que acontece, está certo? Então, eu vou ficar te devendo essa resposta, mas enfim, vamos continuar acreditando, vai que, o que é que muda? Rodrigo Laje está acompanhando, a gente também é, Rodrigo. Está difícil a situação hoje, mas a gente está tentando resolver também. Às vezes acontece, em Programa Ao Vivo tem dessas coisas, e aqui no Acta a gente está tentando resolver essas situações, inclusive essa questão do eco, que está atrapalhando um pouco essa audiência de vocês, que estão acompanhando a nossa transmissão. Mas, Guilherme, voltando a falar sobre Copa Alagoas, a gente vai ter a grande final no domingo com o Asa enfrentando o Céu no Paracida Rá com seca, eu queria comentar agora sobre o outro aspecto da competição, que a gente também fez uma avaliação, arbitragem. Para esse domingo, a gente tem o árbitro experiente, é o Denis da Silva, o Denis Serafim, ele vai ser o árbitro da final entre Asa e Céu, e vai ter um assistente um, Pedro Jorge, que também é um árbitro muito experiente, e o Maxo Agostra vai ser o assistente número dois. O quarto árbitro, o José Jaini Oliveira Bispo, e o analista vai ser o Charles Ebert, que já foi presidente da comissão de arbitragem da Federação Alagoana de Futebol, ou melhor, ainda é o presidente da comissão de arbitragem da FAF. E eu queria que a gente fizesse essa análise, o que é que você achou da arbitragem na Copa Alagoas, se chegou a interferir diretamente em algum resultado ou não, e você também foi um bom momento para eles, até se prepararem para esse campeonato alagoano. Isso, isso, Charlene. Quando falamos de competições, às vezes a gente esquece de mencionar a arbitragem. O trabalho dos árbitros aqui em Alagoas tem o seu valor, sim, foram boas apresentações para você ver. Em nenhum dos nossos programas, nós falamos sobre os árbitros. Então, arbitragem, Charlene, é aquela coisa, ninguém elogia a árbitro. Você ou fala mal, ou fala pior. Então, quando você não se fala, subtente-se que a arbitragem foi boa. Pelos jogos que eu pude acompanhar, não vi nenhum jogo onde o árbitro foi ruim. Não vi erros grotescos. E sim, uma postura firme de cada árbitro. Queria parabenizar também o Rafael Carlos Otaviano, que foi o árbitro desse último jogo que nós transmitimos, que foi uma partida difícil. Ele saiu super bem. E é só um reflexo da qualidade da arbitragem que nós temos hoje aqui no Inchado de Alagoas. Tá certo. Olha, deixa eu dar mais um recado aqui para quem está acompanhando a nossa transmissão. Os Correios estão presentes há mais de três séculos na vida dos brasileiros. E se desfazer de um patrimônio como esse é se desfazer da própria história. O Sintecte deseja a todos os alagoanos um 2020 de muitas conquistas. E é isso que o Acta também deseja a vocês, que acompanham sempre as nossas transmissões. Seguindo aqui com a nossa discussão, Guilherme, o Gilmar está acompanhando a gente pelo Instagram e ele quer saber o seguinte. Pelo que a gente viu da Copa Alagoas, os times que se apresentaram nessa Copa Alagoas, qual é o time que pode dar trabalho para a CSA e CRB? Todos, todos. O Cururipe, que não participou da Copa Alagoas, deu trabalho ao CRB hoje, no Amistoso, que hoje eles chamam de jogo treino. Acho que é para aliviar um pouco do... A responsabilidade. A responsabilidade. Mas só é um jogo treino. Quando eu pego um CRB que está se reformulando para buscar um possível acesso, e mais longe, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, e empato no Rei Pelé, isso mostra que não é o trabalho do CRB que está sendo ineficiente. E sim que o trabalho do Cururipe está sendo bem feito. A gestão do Cururipe está sendo bem feita. Vale a pena também relembrar que no futebol são 11 contra 11. O dinheiro não entra em campo. O planejamento que pode favorecer uma equipe ou outra. Eu acredito que todos os clubes possam sim dar trabalho. Ser campeão eu acho mais difícil. Mas atrapalhar numa classificação entre primeiro e segundo colocado, atrapalhar na semifinal, e quem sabe até numa final, pode sim acontecer. Nós temos o Asa, que vai disputar a final da Copa Alagoas. Nós temos o Céu, que foi, para mim, foi a surpresa positiva dessa competição. Temos o CSE, temos o Jaciobá, que ano passado foi a revelação do nosso campeonato. E acredito sim que esses clubes do interior possam vir atrapalhar o CSE e o CRB. Nossa, é que sexta-feira já tem gente se arrumando, viu? A gente fica aqui no estúdio e fica só prestando atenção no que acontece nos bastidores. Mas olha, o José Rivaldo está acompanhando a gente pelo YouTube e ele está dizendo o seguinte, que esse timaço do Acta merece voar alto em todas as competições. Obrigada, José Rivaldo. Com certeza a gente vai... Não é por falta de vontade, a gente está aí em todas as competições. Com certeza. O John Lennon, ele está pedindo para a gente mandar um alô para a galera do Belo Jardim, Colônia Leopoldina. Um abraço para vocês de Colônia Leopoldina. O Max Cavalcante hoje está de folga, né, moço? Curtindo a sexta-feira aí, preparando a comida vegana. Max, manda o nome da tua empresa, porque eu tenho alguns amigos veganos. O que não é o exemplo agora que está passando, né, diretor? Mandar o Corban mandou pastel, pessoal. O que foi que aconteceu? Fala. Corban mandou pastel. Corban mandou pastel. Só que a cozinha aqui, ele está cortando a cabeça. Está cortando a sua cabeça. A cozinha aqui, ó. Aí como é que eu vou passar para pegar o suco? Não é isso? Agora não. Eu espero que sobre, né? Gente, é isso que acontece aqui, essa tortura psicológica, tá? Pessoal da Corban, gente, muito obrigado. Olha, o pessoal da Corban mandou aqui para a gente alguns pastéis. O pessoal da Corban, que é parceiro do Acta, tá? Que sempre manda aqui as guloseimas do Corban. Minha gente, parceiraço. Charlene, eu quero saber quem aqui não gosta de pastel, caldo e cana ou suco laranja. Olha para isso, minha gente. Olha para isso. E esse não é de vento, tá? Esse aí tem recheio e muito. Gente, é um pastel com recheio fantástico. Esse aqui, esse aqui é de quê? Deixa eu mostrar, pelo menos pessoal, velho. Pastel de carne. Top show. Tem recheio, tá, gente? Pastel da Corban. Suquinho de laranja. Suco de laranja. Eles também mandam caldo de cana. Minha mãe vai me matar, eu estou falando de boca cheia. Falando de boca cheia. Ou seja, um menino super educado, só que não. Tá? Sextou. Sextou. Tchau. É isso que acontece, minha gente, aqui no Acta, tá? Ainda sujando o estúdio, fala. Obrigado, Corban. De boca cheia de novo. Sexta-feira, uma hora dessas, pastelzinho. E esse é o nosso coordenador, hein, Charlene? Minha gente, esse é o naipe do coordenador de esportes do Acta, tá? Que passa no estúdio comendo pastel, atrapalhando o programa, ao vivo. Depois volta com o suco, atrapalhando mais uma vez e deixando a gente aqui na vontade. Charlene, recebi aqui uma mensagem do Matheus Henrique. Ele perguntou se a sua make tá ok, se o seu cabelo tá ok, se as unhas estão ok. E ele disse, Charlene, brota no bailão para o desespero do seu ex. Diga nada, né? Sexta-feira vai que, olha, o... Manda um abraço pro Matheus Henrique. Tá bom, Matheus Henrique. E depois fala onde vai estar, porque vai que ir. Eu não tenho condição. Ó, o Erlan Lima tá pedindo pra gente mandar um abraço lá pro pessoal do Benedito Bentes. Abraço ao pessoal do Benedito Bentes. Rapaz, você vem falando, meu. Mas foi uma pergunta, se a sua make tá ok, se o seu cabelo tá ok, se as unhas estão ok. As unhas estão ok, tá tudo ok. Então pode brotar no bailão. Posso brotar no bailão. Vamos daqui a pouco saber o que é que tá rolando. Por falar em bailão, por falar em brotar em bailão, gente, a programação do Acta tá sendo toda estudada. E na segunda-feira, na semana que vem, melhor dizendo, tô falando o dia aqui, mas não é segunda-feira, porque a gente tá fazendo os últimos ajustes. Mas na semana que vem, a programação jornalística do Acta vem com tudo, tá? E o Dereck Gustavo também vai estar conosco passando tudo o que acontece na cidade em termos de entretenimento. Então imagina, quando o Dereck começar a passar essas informações, aí sim eu vou estar com o cabelo ok. Make ok. Unhas ok. E vou brotar onde? No bailão para o desespero do seu ex. Dereck, eu vou contar muito com as suas informações pra que isso aconteça, viu? Por favor, ajuda a amiga, né? Que é necessário nessas horas, ó, José Rivaldo, ele tá falando aqui, ele tá acompanhando a gente. O famoso galetinho que apareceu no ar, né? Comendo pastel. Salma! Tava aqui justamente acompanhando a gente, tava comendo pastel, fazendo inveja, falando de boca cheia. Nossas mães que nos perdoem por essa falta de educação, tá? Não repitam isso em casa, crianças, porque isso não é recomendável, tá? Olha, se você quiser participar conosco, manda cada vez mais a sua mensagem pra gente também pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também no nosso ActaZap. Fala o número pra eles, pra você falar mais alguma coisa hoje, vai. 9-9669-5352. Vou repetir, Charlene. 9... Naquela câmera ali. 9-9669-5352. É o nosso ActaZap. Tá certo. Olha, gente, eu quero convidar vocês mais uma vez, domingo, a grande final da Copa Alagoas, tá? O Asa recebendo o céu no estádio Quaracida Mata Fonseca. Esse jogo vai ser às 4 da tarde, mas antes disso tem o Passa a Bola, a edição especial Copa Alagoas. Diretamente. Diretamente do Quaracida Mata Fonseca. Vai estar lá, né, Pintinho? Estarei sim, lá em Arapiraca. Depois, eu quero ir à festa. Pode ser em Arapiraca, pode ser em Olho d'Água. Sei que a equipe do Acta vai estar presente, sim, na festa do campeão da Copa Alagoas. Com certeza. Primeira Copa Alagoas, primeira final da Copa Alagoas e o Acta vai estar lá transmitindo tudo pra vocês. Pra que vocês... Eita, quase não... Pra que vocês não percam nenhum detalhe. É porque o Felipe tá ali do outro lado do estúdio, fica mostrando o pastel e a essa hora, a gente ainda não jantou, fica perdendo a concentração. O Manuel Gregório tá pedindo pra gente mandar um alô pra Majó Isidoro. Um alô pra Majó Isidoro, um abraço a Majó Isidoro, isso. E quem é que vai ser o campeão, Manuel? Você não colocou aqui. Manda um alô pra mim, Manuel Gregório, Majó Isidoro e vai ser campeão. Quem vai ser campeão? Fala pra mim, Manuel. Se vai ser o Asa ou se vai ser o céu. O Ascindino disse que o Gigante voltou, Gigante é como eles chamam o Asa, Gigante acredito que ele já tá falando isso. O Fantasmão de Arapiraca. Isso. Manuel Gregório agora sim, ele tá dizendo que é o Asa que vai ser o campeão dessa primeira edição da Copa Alagoas. O Fernando, ele quer saber qual o time que eu torço. Ih... Olha, Fernando, realmente, quando a gente trabalha com esportes é natural que a gente torça pra um time do coração, isso é natural. Mas eu prefiro não comentar sobre o time que eu torço, porque hoje em dia é muito difícil a gente falar sobre isso. Não posso ser como o Oscar de Mello, que já tem tatuado o time do coração, que é o CSA, né? Tá lá no braço dele a tatuagem. Eu prefiro me preservar, mas eu digo uma coisa, o time atual, pra o que mais eu tenho torcido, é o time do Arta. Porque esse time tá em campo todos os dias, tá trabalhando todos os dias pra levar muita informação pra vocês. Aproveitando, o Armazém NS tem tudo em decoração, você sonha e eles planejam Armazém NS. O número deles é o 3022-6632, o Armazém NS, que fica lá no bairro do Jaraguá, aqui mesmo, em Maceió. E vocês podem entrar em contato com eles. E também temos um outro recadinho, que eu já vou aproveitar aqui, falando do governo de Alagoas, que sempre, mas sempre mesmo, incentiva o esporte. E o governo de Alagoas, que está conosco também nessa Copa Alagoas, nessa parceria que nós tivemos com a Educativa TV, com a FAF TV, desde a primeira partida até a grande final que vai acontecer no domingo agora. Olha, o Manuel Gregório, ele tá dizendo o seguinte, quem voltou foi o Asa, o meu grande amor. Isso é muito bonito, né? O torcedor é apaixonado pelo Clube do Sul-Missip. Com certeza. É isso que a gente gosta de ver, é isso que a gente gosta de promover. A paixão dos torcedores com os clubes, a paixão dos torcedores pelo esporte. Porque se não tiver o torcedor, como é que a gente vai estar aqui discutindo o quê, né, Guilherme? Charlene, eu tava no último jogo, lá em Palmeira dos Índios, no CSE, enfrentou o Muricy. E eu tava ouvindo, eu adoro escutar a conversa dos outros, Charlene, mas eu estava ouvindo a conversa de dois senhores, um estava com a camisa do CSE atual e o outro não estava. E ele falou, poxa, aqui eu tinha faz tanto tempo que eu não a usava, que a traça tinha furado. Nossa! Porque o CSE não tava... Não tava aparecendo pra ele, né? Isso, e ele fez questão de comprar uma nova. E o que estava sem camisa falou, bom, se você comprou, eu vou comprar também, porque o CSE é o meu time. Ele falou, eu acho que ele usou o nome Tricolor. É, o Tricolor de Palmeira dos Índios. É, a minha equipe. E eu fiquei tão feliz por isso, porque não é só quem tá indo ao estádio, é o pessoal de casa, aquele foguinho ainda tá aceso, no coração. Isso, você pode até torcer pra outros times, outros clubes, futebol europeu, você pode adorar qualquer outra equipe, mas sempre tem aquela que é da sua cidade, aquela que te representa melhor. O coração bate mais forte. Olha, aqui na interação também com os nossos internautas, o Pedro tá pedindo pra gente mandar um alô pra família dele, a Poliana e o Matheus. Então, um abraço pra vocês três, Pedro, Poliana e também pra o Matheus. E o Zezé, que pede pra mandar um alô pra Arapiraca, só que ele está em Itacoaquecetuba. Ó, saiu. Itacoaquecetuba. 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 Isso, aprendeu direitinho no interior de São Paulo. Um abraço, então, Zezé. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Passa a Bola. Desfazer do que é presente é fazer o errado. Desfazer de quem entrega a educação é fazer o errado. Desfazer de quem é algo sustentável é fazer o errado. Desfazer de quem faz muito por pouco é fazer o errado. Com você há 356 anos, fazemos parte da história dos brasileiros. Se desfazer de algo assim é vender a própria história. Todos pelos Correios. Móveis de qualidade, você encontra aqui. Armazém NS Design. Móveis planejados em até 24 vezes sem juros, além de toda a linha Tramontina. Temos móveis soltos para pronta entrega e facilidade no pagamento. Armazém NS Design. 3022-6632. Alagoano. Povo de coragem. Povo trabalhador e guerreiro. Que batalha e vence. Nossa gente tem fibra. E é desta fibra que é feita a nossa história e o nosso estado. Também somos alagoanos. E com orgulho carregamos essa marca. Nascemos pequenos. E nos tornamos uma das maiores de telecomunicações do Nordeste. Uma empresa que rompeu fronteiras. Cobrimos esse chão com mais de 25 mil quilômetros de fibra óptica. Tantas empresas são clientes. E não é cliente pequeno não, viu? Falam tão bem da gente que às vezes a gente fica até meio sem jeito. Essa mania de contrariar o destino e tirar das dificuldades a oportunidade para crescer. É gente, somos a Alutelecom. Uma empresa alagoana levando o nome do nosso estado por esse mundão afora. Alutelecom. Uma alagoana de fibra. Muito bem, nós estamos de volta agora com o último bloco do Passa a Bola. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Jonathan Rodrigues. Ele está acompanhando o nosso Passa a Bola, edição desta sexta-feira. Está trabalhando enquanto não sai do trabalho. Está acompanhando aqui as nossas informações do esporte. E olha, a Josefa Maria está aqui no Instagram lançando uma campanha para que eu revele o meu time. Não vou revelar. O meu time é o Acta e tudo certo, tá joia? O Grimário Francisco está pedindo ao Oscar um boné do Acta. Eu vou deixar esse recado anotado para o Oscar, tá certo? Para que ele possa atender a você, Grimário. Um abraço também ao Pedrinho Santos, que também está acompanhando o nosso Acta, o nosso Passa a Bola aqui no Acta. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Eu queria que você viesse agora, Guilherme, com as últimas informações para a gente falar dessa Copa Alagoas, para que a gente possa encerrar o programa e finalmente vá ali para o outro lado, porque senão não vai sobrar pastel nenhum para a gente. Pois é, Charlene. Eu acho que nós adiantamos tudo o que podíamos falar sobre a Copa Alagoas. Mas vale ressaltar, esse domingo, a decisão da primeira Copa Alagoas, no estado Coraci da Mata Fonseca, o Fumeirão, no campo do Asa. O Asa que chegou na final por ter tido a melhor campanha, foi o primeiro colocado. E o Céu foi a... Grande surpresa, né? A grande surpresa. Eu costumo falar que foi a surpresa positiva, porque o Céu não começou tão bem, mas chegou lá, soube usar de forma correta a experiência dos seus atletas com a juventude de outros. Além disso, tem novidade sim, Charlene, no campo do Asa. Eu havia falado isso em outro momento que eu estive aqui, mas vou ressaltar porque eu sempre dou valor a essas pequenas coisas. Claro. O Asa criou uma campanha para que o seu torcedor... Você sabe que agora a venda de bebida alcoólica é liberada no estado, né? Isso. Depois de uma longa discussão, o governo de Alagoas, o Ministério Público, todo mundo já entrou num consenso. E hoje pode, né? A gente não pode falar se é certo ou errado. Enfim, pensando nisso, o Asa criou o chope do Asa. Então, o torcedor do Asa pode ir lá tomar o seu chupinho e vai estar ajudando também o clube. Então, nada melhor que futebol, o chupinho, para aqueles que curtem. Aqueles que não curtem, paciência. É uma outra informação também sobre o Asa. Foi anunciado hoje, né? Que o Asa contratou o Caio Júnior, que é o volante. Foi ex-volante do CSE. Aqui nós comentamos que ele costuma subir, mas ele não vai poder jogar a final da Copa Alagoas. Então, o Asa deve ser o mesmo com o Júnior, o Reinaldo Alagoano, com o lateral Apodi, que pode ser a surpresa da competição, porque ele se contudiu, o Charlene, no jogo contra o Muricy. Teve um entorço no joelho, mas rapidamente o DM do Asa agiu e pode ser que ele volte aos gramados. Tirando isso, nenhuma novidade para os dois clubes. Tá certo. Então, mais uma vez, volto a convidar vocês para, no domingo, a partir das 3 horas da tarde, acompanhar o Passa a Bola, edição especial. Aqui nessa câmera, né? Estou aqui nessa. Para acompanhar o Passa a Bola Especial Copa Alagoas. E a partir das 4 horas, a bola vai rolar para Asa e Céu, nessa que é a primeira final da Copa Alagoas. Uma competição que foi idealizada pela Federação Alagoana de Futebol e que já é um sucesso. Movimentou as equipes do interior e deixou todas elas muito bem niveladas para esse Campeonato Alagoano de 2020. Lembrando que o campeão da Copa Alagoas, no domingo, ele já tem vaga garantida na Série D de 2021 e vai ter o direito de disputar uma vaga na Copa do Brasil desse ano. Olha, queria deixar um abraço aqui para o Erlan Lima, o Jonathan Rodrigues, mais uma vez, o Fernando, que sabe o time para que o meu pai torce. Meu pai tem uma história longa no CSA. Vinícius Teodósio também. A Josefa Maria está querendo que a gente faça um sorteio de um boné do Acta. Vou anotar essa sugestão para que seja planejado aqui com a nossa produção, tá, Josefa? Com certeza. D.O. está de folga hoje e está acompanhando a gente também. Ou seja, muita gente acompanhando o Acta, acompanhando o Passa a Bola na noite dessa sexta-feira, mas olha, já passaram com o pastel aqui na minha frente, já passaram com o suco aqui na minha frente, não só da minha, como na frente do Guilherme também. Então, gente, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Sextou, aproveitem bastante o fim de semana. No domingo, conectem mais uma vez aqui no Acta para acompanhar a final da Copa Alagoas. Muita responsabilidade. Se forem beber, não dirijam. E se beberem de qualquer forma, passa a chave para o companheiro, a companheira. Chamam o... Chamam o Guilherme. O Felipe Vieira, ele já está aqui se autoconvidando, tá, porque ele quer participar. Você também aceita algum convite para esse fim de semana, Guilherme? Estou sim aceitando o convite, porque esse sextou, né, Charleine? Está solteiro? Estou solteiro. Solteiro ou não? Sozinho. Está sozinho, né? Mas é um bom partido, minha gente. Eu acho que vale a pena investir. Ah, ele... Não, não, eu vou falar. Fale, 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 fale o motivo da sua felicidade hoje, por favor. A felicidade foi que... Gente, ó... Minha gente, é o seguinte. Se ele não conseguir falar, dá uma olhadinha nos meus stories, que tem lá a explicação do motivo da felicidade dessa criatura. Eu sou feliz com pouco. Mas o Matheus está aqui mandando mensagem. Olha aí, o seu cabelo está ok, a make está ok, a marquinha do bronze está ok. Tá, essa eu não posso pegar porque a blusa hoje não... Só falta brotar no bailão. As unhas também estão ok. As unhas estão ok. Vou brotar no bailão, daqui a pouquinho eu estou indo para o Jaraguá, que está acontecendo um encontro literário lá, um batuque literário. E eu não vou perder porque minha outra família, além do Acta, também está atuando hoje à noite, que é o Maracatubaque Alagoano. Quero deixar um grande abraço para a minha segunda família também, ou melhor, terceira, né? Minha família original, segunda família é o Acta, terceira família, Maracatubaque Alagoano. Minha gente, se preparem porque as prévias carnavalescas esse ano vão dar um palá. Vamos gastar os R$ 25,00. R$ 25,00 bem gastos da minha vida. Muito, gente. Gente, é isso. Muito obrigado por estarem conosco aqui no Passa a Bola.